E no sábado teve eleição, né? Vamos mostrar que o Emerson Ferreti foi eleito presidente da Associação Esporte Clube Bahia. Parabéns aos outros candidatos. Uma eleição limpa e deu o Emerson Ferreti, Carvalho. Uma eleição limpa, né? Uma eleição muito interessante, com muitos candidatos. Eu acho que isso foi um ganho pro Bahia, né? Você ter tantos candidatos com tanta representatividade. E o Emerson Ferreti, primeiro ex-jogador, né? Eleito, presidente de clube. Nosso goleiro aqui, comentarista, nosso colega, agora vai mudar um pouquinho, né? De Ares vai ali assumir uma grande responsabilidade, que é ser presidente do Esporte Clube Bahia. Vai deixar de ser pedra, vai ser vidraça, faz parte do jogo. Boa sorte com o Emerson Ferreti.